Consultores que participaram do planejamento das Copas da Alemanha e da África do Sul estão em Fortaleza. O principal objetivo é trazer as experiências vividas na Alemanha na Copa de 2006. Assim, as experiências poderão ser adaptadas à realidade de Fortaleza e os possíveis erros eliminados ou minimizados. Foi feito convite, eles aceitaram e eu acredito que a experiência deles, que organizaram a Copa da Alemanha de 2006, e foram consultores na Copa da África do Sul em 2010, pode nos ajudar a aprender com seus erros e com seus acertos. O ideal seria se no fim desses três, quatro dias, os colegas aqui de Fortaleza, seria ideal se eles pudessem voltar o mais rapidamente possível para cá, para a gente avançar e intensificar esse processo de troca de experiência. As expectativas de quem veio de longe são as melhores. A gente vai ter muitas conversas interessantes com os colegas que aqui vão lidar com a Copa e que eu posso, de fato, passar a experiência para os colegas. A programação dos consultores vai ser intensa, afinal, eles vão passar apenas quatro dias na capital cearense. Nós vamos apresentar as ações que a Prefeitura de Fortaleza tem feito com relação à Copa. Amanhã nós temos uma reunião juntamente com eles e o consul honorário da Alemanha ao secretário especial da Copa, Ferruzzo Feitosa. E na quinta e sexta-feira haverá uma oficina com eles para troca de experiência. Obrigado. 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 Obrigado.